Música E aí galera, beleza? Bom mate aqui e bem vindos a mais um vídeo dessa vez com o Stranded E você deve estar perguntando que porra é esta? O que aconteceu no meu jogo? Sim, o meu jogo atualizou, agora eu tenho mãos Na verdade, fazia um tempinho que eu não dava uma olhada lá no site desenvolvedor E teve a atualização já faz um tempo, eu nem lembro quando foi Mas eu sei que o gráfico está mais bonito agora e está mais jogável Sim, agora você vai poder ver eu pegando a água e trazendo até a minha boca Com mais realismo Você vê que o gráfico está mais bonito também Eu deixei um pouco no... Eu acho que está tudo médio porque não estava rodando direito na hora da gravação Mas agora está rodando bem E isso que é o que importa Eu refiz todas essas paradas aqui, eu tive que jogar de novo Que louco isso Eu tive que jogar de novo para poder fazer minha tenda e as porra todas E eu nem lembro o que eu estava fazendo no outro vídeo Bom, eu sei que eu já... Peguei tudo de volta Pelo menos tudo que eu consegui Deixa eu pegar essa frutinha aqui Você vê que agora as ferramentas aparecem, galera Dando um pouco mais de realismo ao jogo E o gráfico está... Daquela maravilha Mas está bom, né? Aí eu achei uma... Como que é uma dessa porra? É uma zarabatana Eu tenho uma zarabatana agora E eu posso... Deixa eu tentar matar aquele passar Morre, filha da puta Cadê ele? Morreu? Aqui, ó Matei essa putinha Você vê que o passarinho agora sim Está parecendo um passarinho Só que eu não sei onde é que é a cabeça dele Aqui é as patinhas É, está parecendo muito um passarinho Agora está muito realista Agora está bem melhor, viu? É a zarabatana Esse é o meu martelo, galera Olha que bonito, que beleza Que eu tenho um martelo agora O que eu posso construir agora? Nossa, eu posso construir uma cabana, galera Essa cabana vai ser muito louca Um poço Mas eu tenho algo infinito Que eu não quero um poço Uma... Que isso É um... Gout Eu não sei Mas deve ser alguma coisa Para eu andar na água E se eu posso andar na água Provavelmente tem... Deve ter ilhas Essas paradas Olha lá Olha um leão que eu matei Galera, o leão está mais bonito agora Só que a animação dele Continua uma bosta E... Eu matei esse leão aqui Olha o leão E... Mano, tem um bicho muito estranho Mas eu acho que eu já matei ele Ele só vai dar respawn amanhã É tipo um... Eu não vou falar o que que é Porque eu não quero dar spoiler Eu vou tentar matar aquela porra Nossa, era a batalha Nossa, eu sou muito mítico, jovem No primeiro tiro Eu acabei de fazer uma propaganda Para um canal aqui sem querer Eu derrubei esse monte de árvore aqui, galera Foi eu que derrubei Foi para fazer o storage de novo E eu... Eu saí catando todas as árvores que eu estava achando Não, deixa eu dar uma dormida aqui, então Preciso comer antes de eu dormir Deixa eu fazer essas carnes aqui Ah, outra coisa Outra novidade, olha Como vocês podem ter vindo Está aí vendo Como vocês podem ter vindo Para ter visto aí Está tudo em português, galera Porque é uma coisa muito boa Bom, bom dia Bom dia Bom dia O que é isso? Eu tenho um rádio agora, galera Tenho um rádio Vou ouvir algo bom Para ligar Abro inventário Usitei Se vocês quiserem ler Vocês lê aí Eu vou usar essa porra Agora Ouça Vamos parar E aí? Eu não quero mais ouvir Ai, parou Ó, galera Para fazer a munição Das arbatanas Que é essa excelente arma aqui Que nós temos agora Que é foda elástica É do caralho Essa arma aqui, velho Eu vou mostrar como é que faz Você chega Pega a predinha aqui A predinha Nossa, aqui já é munição Puta Ah, é munição Que eu tenho pra caralho Eu tenho que pegar Essa predinha aqui Você pega essa predinha aqui Essa predinha Que é um pedaço de pedra Que é a pedra Quebrada Sei lá Qual aqui Você acha Normalmente Você acha Você vai achar fácil Essa porra É isso que eu quero dizer E você Só usa Aí ele vai procurar E sempre que ele achar alguma coisa Você vê que tá 41 aqui Eu faço Aí vira 47 Aí ele vai achar munição Ele vai fazer Sei lá que porra Que ele faz Ele vai fazer uma magiquinha Que vai aparecer munição E é muito fácil Ter munição Disso aqui E é Eu gostei de caçar Com essa porra Deixa eu fazer aqui Uma tocha Uma tocha Eu não fiz a tocha Eu não sei como é que ela É até agora Deixa eu equipar ela Porra Parece que eu tô armado Pra atacar alguém Cadê a tocha Deixa eu tentar mostrar pra vocês O bicho que eu tava falando Ali Tá vendo Aquela puta Mano Aquele bicho Ele é muito mal Porque ele Ele demora pra morrer Olha lá Ele me bate Muito Pera aí Eu tenho uma tática Ele me arranca muito sangue Ele demora pra morrer Essa é a verdade Ele solta essa risada satânica Aqui É muito treta De matar ele Porque Ele Ele sai sangue Como que tá saindo sangue De uma caveira Eu sei que ele demora Pra morrer E aí Não dropa nada Tá ligado Ele só vem Pra patazanar Mas eu gostaria De usar ele De enfeite No mercado Bom Então vamos Vamos circular aqui O A ilha Você vê que os cogumelos Também estão mais bonitos Acho que em Guine É mesmo Basicamente Eles só devem ter mudado O O gráfico mesmo Colocado Sei nada Deram uma polida No No jogo Essa puta Não morre Morreu Esse jogo Tá leve pra caramba Ainda galera Ainda sim Ele tá meio Mal programado Só Mas em questão De espaço Em disco Ele tá muito leve Ele tá Acho que Nem 100 Mega Então E Então Recomendo Vocês baixarem E Outra coisa Boa É que Não tem só Esse modo De jogo Não tem só Esse mapa Tem que você Gerar um mapa Aleatório E você Fazer Tipo Outros Outros tipos De jogo Tipo Não posso Explicar Tem os Minigames Dentro Desse jogo Fora Que tem como Você Jogar Um Tal De um Caça Ao Dinossauro Alguma parada Assim Eu vou Tá trazendo Pra vocês Futuramente Que porra É essa O que Que é Que eu preciso Quebra 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 Tá Não consigo Quebrar Isso aqui Eu não sei Que que eu preciso Tá escrito Tem que morrer Não sei Não tô entendendo Nada Só entendo Ah foda Também quero Mas revoltei Com aquela Verga Oi Tartaruga Pegar aqui Uma Enchada Morre 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 Tartaruga Morre Tartaruga Morre Tartaruga Estou me mirando Tartaruga Já morreu Já Coitada De você Tartaruga Beleza Eu vou Continuar Pra lá Eu queria Muito abrir Essa parada Mas não sei Como que eu Abro Essa parada Então não Vou abrir Essa parada Vai ficar Fechada Tá ficando Nice Você vê Você vê que Na tocha É muito funcional Aqui Parece que eu rodei A ilha Então a ilha É pequena E eu não sei Mais o que eu tenho Que fazer Aqui Ah Tem esquilos Agora galera Eu não tinha visto Essa porra Deixa eu matar Um esquilo Pra ver Morre Morreu Ele dá uma Avelã Pra gente Que loucura Eu vou Explandir O meu Território E vou Fazer Um 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 bar Pra eu poder Ver o que Que rola No mundo Afora Entendeu Bom Então Acho que O vídeo De hoje É meio curto Galera Só pra mostrar Pra vocês Essa Essa Nova atualização Nova não Antiga Porém Eu não Eu desconheci Ela Deixa eu dar uma Dormida Caralho Eu tô Não sei Eu tô fome Então É Acho que é Isso aí Tá ligado Certo? Você tá bom Cara? Estou bem Cara Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Estamos bem Mais ou menos Mais ou menos Você tá mais ou menos Por que você tá mais ou menos Porque eu tô duro Você tá duro? Eu também tô duro Eu também tô duro Você também tá bem Então Você tá mais ou menos Tá bom Ficou essa porra Agora eu vou fazer um barquinho Galera Agora sim Eu vou ter um barquinho E no próximo episódio Eu vou concluir esse barquinho E a gente vai poder Nos aventurar Por aí Então se você gostou do vídeo Clica no gostei Não sei o seu favorito Então valeu Falou E um abraço Fui